Música Então traz o bold, sente logo que tudo melhora Amexe gostoso no meu colo enquanto me olha Vai vir no estúdio, faço vara, chego a perder as horas Não é questão de tempo e é por isso que eles colam Então traz o bold, sente logo que tudo melhora Amexe gostoso no meu colo enquanto me olha Vai vir no estúdio, faço vara, chego a perder as horas Não é questão de tempo e é por isso que eles estão Eu que giro essa grana, calma que eu sei fazer Permissão do Ibama, bichos que eu posso ter Tudo muito high, meu bonde faz acontecer Certinha privada, mas eu posso colocar você Pilota no Supra, tipo Braia, não freio na porra Tudo ao contrário, eu durmo de ensaio na madruga Quem fez esse beat, meu pivete, isso tá uma onda Lambou o meu copo que eu não ligo pra porra nenhuma Você gosta, né? Quando você cola nesse jet Você gosta, né? Do jeito que eu faço show em cash Você sabe, né? Que você vai embora se amanhece Muito foda, né? É apenas o que não caia Não caia no calabouço, dinheiro tá no bolso Joia no meu pescoço, baby vem com calma Não precisa de alvoroço Podem falar a vontade que daqui eu nem te ouço Eu nem te ouço, é Então traz o bold, sente logo que tudo melhora Amexe gostoso no meu colo enquanto me olha Vai vir no estúdio, faço vara, chega a perder as horas Não é questão de tempo e é por isso que eles colam Então traz o bold, sente logo que tudo melhora Ela mexe gostoso no meu colo enquanto me olha Vai vir no estúdio, faço vara, chega a perder as horas Não é questão de tempo e é por isso que eles colam